Ocorrências policiais aqui na Delegacia Regional de Santa Inês e por aqui foi apresentado um casal vindo de uma ocorrência lá da cidade de Pindaré Mirim. Aqui do meu lado está Zilda Santos da Silva, 32 anos, e o Gilvan Moura de Souza, 25 anos. A Zilda está dizendo que nunca passou por uma situação dessa, né? Por que os dois vieram parar aqui? De acordo com o boletim de ocorrências, os dois estavam... Realizando assaltos na cidade de Pindaré Mirim. Chegaram a assaltar uma pessoa na cidade de Pindaré Mirim com uma faca e a polícia acabou prendendo os dois em flagrante. A história aqui está um desencontro. A Zilda disse que nunca passou por isso, que nunca fez nada disso. Ela estava pilotando a moto e o Gilvan de Moura, né? O Gilvan Moura de Souza, 25 anos, foi quem assaltou. Zilda, quem está falando a verdade aí? Fala para a gente. Tu sabia que ele ia assaltar? Eu não sabia não, senhor. O Gilvan está rindo ali, está dizendo que... Eu não sabia, ele queria roubar o senhor de idade. Eu pedi para ele não fazer isso, não tem? Gilvan, ela sabia da história? Não, eu não sabia o que ele ia roubar. Falou ali que ela sabia, Gilvan. Eu pedi para ele não roubar o homem. Rapaz, ela sabia sim. Sabia, sabia. Vocês combinaram, não foi, Gilvan? Para fazer o negócio? Para falar a verdade, tem medo de ser preso. É, meu, não... Você está preso mesmo, né, Gilvan? Não, escuta, eu não pedi para tu não roubar o homem. Já, já, já. Eu não pedi, senhor, para tu não roubar o homem. Deixa eu ver um pouquinho dessa discussão dos dois aqui. Sabia ou não sabia, Zilda? Não, eu não sabia não, senhor. Porque eu pedi para ele não roubar o homem. O Gilvan está dizendo que não tem mais jeito. Não, mas... A casa já caiu. Para o cara roubar... O cara faz recorrer mais mulher, não adianta mesmo. Ele é ladrão, eu não sou ladrão. Ah, quer dizer que ele é ladrão. Quando você trabalhar, ele é ladrão, rapaz. Para de que? Eu vendo lanche, eu trabalho todos os serviços que apareceram. E aí tu era a pilota da moto? Eu estava passando a minha moto e ele estava com a faga na cintura. Mas tu sabia que ele ia assaltar? Tu pediu para ele não assaltar? Eu pedi para ele não roubar o homem. Então se tu pediu para ele não roubar o homem, tu já sabia? E ele pulou da garupa da moto e foi roubar. Como é que é, Gilvan? Não sabia que não remeteu o corre. Ele é sujo, mais do que pau de galinheiro e quer me sujar também. Como é que é o negócio aí? Ele é sujo, mais do que pau de galinheiro. Aqui nunca foi preso, mas em outra... Mas em São Luís, para falar a verdade... Em São Luís, ele já foi preso? Várias. Eu já amarrava, paguejada, não estou derrindo mais ninguém, não estou derrindo nem a justiça. Mas como é que foi esse negócio? Ela sabia que ia fazer um corre, né? Só deu, só deu, só. Ele fez, foi me complicado. Confusão está grande aqui dos dois, um diz uma coisa, outro diz outra. O certo mesmo é que a polícia prendeu os dois em flagrante após realizar um assalto. Eu estou levando ele na garupa da minha moto, ele pulou da garupa da moto. O que é que eu sabia? Fala aí o que é que eu sabia. Que tu ia roubar o véi? Eu sabia. Não sabia que tu ia roubar o véi não, seu? Eu pedi para tu não fazer o serviço. Está entendendo uma tradição. Quer dizer que ela sabia que ia fazer o corre, né, Giovana? Concordou e tudo, né? Quem fez? Giovana que falou a verdade mesmo aqui. A Zilda disse que não tinha nada a ver com a história. O certo mesmo é que os dois estão presos aqui na delegacia. À disposição da justiça. Então, vamos lá.